O governo continua na coloquei o serviço remoto com o parceiro Roto para o processo de desenvolvimento do Timor-Leste. Vice-primeiro-ministro, ministro-coordenador de assuntos sociais, ministro de desenvolvimento rural na habitação comunitária, Mariano Asanami Sabino Lopes, atou o comitimento Né. A fã participa em relançamento oficial público TATOLI com a levantamento dados pesquisa povo Timor-Leste. Pesquisa Né, Halao Rússi de Ásia Fundación, considera acumular no engoto Rússi povo Né. Esse pilar importante para o governo. Mariano Asanami Sabino, atentem o governo e a prontidão ato o serviço remoto com o parceiro ato o continuo desenvolvimento Timor-Leste. O famoso embeçador, é começar ao Ioi o apoio de a Uriah Australia, na América do Azeste, no indivíduos, não é o poder, não é, no 99, é o mesmo tempo, devemos que continua na fase de comitimento, ao representante, primeiro-ministro e governo, no País Lima, no País Lima, Deputi-Country Representative da Azea Foundation, Cristin Bantung Hateten, resultado pesquisa ne recolhe a noi no identifique o problema nebecila de un enfrenta i setor infraestrutura, pobreza no la i camposerviço basoven. Ese es un gran desafío que la gente en el distrito. Encarregada a Austrália e Timor-Leste, Kathleen Wilson Hateten, Governa Austrália apoia o survei e ajuda a Governa a Tocria Política e da DIAG para Desenvolvimento. We're very pleased to be here today to support the launch of... We're very pleased to be here to support the launch of the survey. The survey is from the Azea Foundation, the Ambassador of Australia for Fundus, and we're very pleased to be able to support the launch of the perception of the Timor-Leste, the people of Timor-Leste, and we're very pleased to be able to use the consumption of public and to be able to support the people of Timor-Leste, A gente descobre que a cidade é o rendimento de 8% em R$ 0,00, enquanto a cidade é a área rural de 8% em R$ 0,00. Além disso, a infraestrutura continua sendo um problema em Timor-Ruão, o porcento em R$ 0,00, 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 em R$ 0,00. Roni Silva, RTTL